olá pessoas, tudo bom? pessoas, eu estou aqui em uma reunião de trabalho que é uma reunião de trabalho mesmo, não é uma reunião de negócios então, na verdade tem uma conta que eu e meu sócio a gente meio que fechou, não é uma conta assim que vai pagar reais e dinheiro, não, não vai, mas vai entrar uma graninha não é muita coisa não, mas sei lá, por uns 3 meses pelo menos eu posso ter a certeza de que eu vou conseguir pagar pelo menos o aluguel, não é mesmo então já ajuda no orçamento, não é e aí o bacana é que ele acabou ele acabou barcando a reunião no lugar que a gente trabalhou muito tempo enfim, que é um lugar que quase toda a primeira temporada do meu motovlog eu fiz indo e voltando de lá é mó legal cara, eu confesso que eu gostei muito e mas enfim eu estava em casa hoje no facebook e vi um rapaz ele entrou comigo e ele me fez uma ele me fez um pedido, ele virou e falou assim pô Carlão, você podia gravar um vídeo que fala sobre ele explicou a situação dele né tipo assim ah, eu tenho 18 anos eu quero tirar a carta de moto e você podia fazer um vídeo assim de como é que eu convenço a minha mãe que é ela que está pagando a carta né a pagar a carta de moto pra mim né eu lembro que quando eu tinha sei lá 16 anos meus pais falavam pra mim assim do tipo olha quando você tiver 18 anos a gente vai pagar a sua carta de carro viu aí eu falava tá bom não tem problema e aí é óbvio que eu cogitava a carta de moto e eles falavam não, você nunca vai ter moto aí eu falava ok não tem problema abri o farol e aí quando eu tinha sei lá 18 anos a minha relação com os meus pais não era assim tão legal e aí nem carta de carro me pagaram mano também com as merda que eu fazia mano se eu me paga a carta de carro naquela época era atestado de pais inconsequentes eu ando de moto já tenho alguns milhares de quilômetros alguns bons milhares de quilômetros e se eu tivesse um filho de 18 anos por mais legal que ele fosse eu não pagaria a carta dele de moto não sério sério mesmo eu pagaria de carro de moto eu não pagaria existem algumas questões que eu penso com relação a uma pessoa de 18 anos e o único parâmetro que eu tenho pra falar sobre isso sou eu mesmo eu me lembro ou lembro de quando eu tinha 18 anos e eu com 18 anos se eu tivesse uma moto eu garanto pra vocês que eu não estaria aqui hoje tá eu com 18 anos de idade eu pegava meu longboard e ficava dando 120 km por hora nele em locais que eu não sabia nem como é que terminava a rua saca então é foda assim cara o que eu aconselharia pra um rapaz de 18 anos que quer que seus pais que não tem condições né de pagar a carta e quer que seus pais paguem a carta cara o lance é você provar pra eles antes de chegar aos 18 anos que você é um puta cara juizado caralho é um puta cara juizado é um puta cara que tem cabeça no lugar que não vai fazer bosta que não vai andar em corredor com uma moto que não freia não sério você vai construir com eles dos 16, 15 anos de idade uma relação de confiança super bacana mesmo onde eles confiem em você onde eles respeitem você pra que você quando tiver 18 anos você prove pra eles que você é adulto de fato e apto a tirar cartas não só de carro mas de moto caminhão caminhão não pode né mas enfim sabe é dessa forma é dessa forma que você convence seus pais eles viram com argumento do tipo mais filho é perigoso e eles estão certos tá eles estão corretos é perigoso mesmo tem gente que tem um discurso que fala assim andar de moto não é perigoso perigoso é isso perigoso é aquilo tal eu tenho um pensamento que talvez seja diferente eu acho que andar de moto é perigoso sim sabe é um veículo que você se expõe mais caralho sabe é mais perigoso que andar de carro porra eu sei que acidente acontece até quando você é pedestre mas puta que pariu cara vamos vamos combinar andar de moto é osso saca e andar de moto é osso sabe não é sério cara não é a coisa mais segura da face da terra não eu posso garantir para vocês que é uma das coisas mais legais da face da terra mas não é a coisa mais segura não tá existem alguns outros fatores que fazem com que os pais eles repensem isso né que é mesmo você tendo é uma parceria bacana com eles uma relação legal é do tipo é com 18 anos com 18 anos cara os hormônios ainda tá tá tudo meio meio zoado cara saca então é você ainda tá construindo a tua personalidade é você ainda tá buscando vai lá filho você ainda tá buscando ou trabalhando em questões relacionadas a auto afirmação e cara seus pais sabem um pouco disso porque eles já tiveram 18 anos né e eventualmente acredite isso pode impactar ou 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 enfim influenciar na sua condução no modo que você pilota um veículo seja carro seja moto seja qualquer coisa tá e obviamente num carro você tá menos sujeito a a acidentes mais graves né assim num carro se você bate a 60 por hora você vai ter concursões sérias numa moto você pode até morrer tá então é é eu entendo muito de verdade assim a preocupação dos pais em um cara ficar com um puta pé atrás em pagar a carta pro filho sabe porque é a mesma coisa que é literalmente isso é eu acho que é esse tipo de eu tô tentando pensar como pais tá eu não sou pai mas é um cavalo o filho ele é o bem mais precioso que você pode ter na face da terra vai ser a pessoa que você mais vai amar na face da terra independente de qualquer coisa é você literalmente morreria por um filho teu então assim o nível de amor é outro tá abre o farol vai filho o nível de amor é outro sério beira doença e então cara é natural que você tenha preocupação e zelo por um filho né cara na boa se imagina né um serzinho que sei lá seus pais viram crescer desde desde pequeno e tudo mais uau ah que saudade da detracer eu falava mais solto com a detracer então cara assim é meio que normal assim sabe eles cara na boa teriam 40 mil pés atrás com relação a pagar pra um filho uma carta de moto saca eles sabem o quanto é mais perigoso e mais eles têm a referência né os jornais dizem que é perigoso o motovlogger Carlos Gonzalez fala que é perigoso né então cara todo mundo falando pra ele ai vai morrer não vai morrer de qualquer jeito pode ser que morra andando de moto mas enfim só que pra um pai é é meio é meio sacanagem assim enterrar filho saca é difícil mesmo né bem difícil porra cara me desculpa mas o que que eu posso te dizer assim que a pergunta foi meio como é que eu convenço a minha mãe a me pagar a carta cara não vai ter como não vai ter como a tua mãe te ama pra caralho ela morre de medo de você se machucar ela e é por amor isso viu não é porque ela não tá fazendo isso porque quer foder com você porque não quer que você passe por experiências legais na vida não ela tá fazendo isso porque ela tem medo que você se machuque na real o que pode ser feito quanto a isso é com o tempo você mostrar pra ela falar pro teu pai enfim que você é um cara bacana um cara responsável um cara que sabe se cuidar é um cara que se vira né um cara independente é um cara que tem consciência essas boas qualidades né e seria mais bacana você não só mostrar pra eles mas de fato viver isso acreditar nisso sabe ser um cara com cabeça né eu acho que muito se fala sobre equipamento de segurança em motocicleta mas eu acho que o principal equipamento de segurança o principal de todos os equipamentos de segurança de verdade é o que você tem aqui dentro sabe esse é o principal equipamento de segurança então acho que é isso né sei lá então mostrar pros seus pais desde muito cedo que você é um cara que tá preocupado em desenvolver aqui dentro que você tem estrutura emocional pra conduzir uma motocicleta no trânsito urbano né isso é uma coisa legal uma coisa que você pode fazer eu não sei se vai dar resultado porque seus pais podem virar e falar não é perigoso né e eles estão no direito deles tá abriu o farol e eu nem percebi e eles estão no direito deles cara é o direito de exercer o amor sabe é é é como eles exercem o amor em cima de você a motoca do lado do outro tá foda mano então assim eu acho que cara não tem como culpar não tem nem como ficar bravo sabe tua mãe já tá te pagando uma carta de carro cara é uma boa é uma boa cara puta que pariu olha eu fazendo posta cara tipo numa boa assim sua mãe já já tá dando maior rendes e pagando pra você a carta de um carro que é um veículo que vai te levar do ponto A pro ponto B e vai fazer com que você possa ir com a namoradinha Abre o farol vai fazer com que você possa ir com a namoradinha e tudo mais sabe eu acho que cara pra você especificamente que me fez essa pergunta moto cara quando você estiver trampando sabe quando você tiver comprado tua motoca cara fica tranquilo você vai ter a vida toda pra andar de motoca você vai ter a vida toda pra tirar a carta de motoca na real fica frio eu tirei a minha carta cara na boa é 32 anos sabe mesmo tirei já era velho já porque antes eu não tinha condições eu não tinha condições sequer de comprar uma moto então por que que eu vou tirar a carta de moto se eu não tenho moto não tenho caralho que buraco se eu não tenho moto não tenho condições de comprar uma moto enfim não faz nenhum sentido então capacete legal do cara então assim aproveita que seus pais estão te dando essa boiada cara né já estão pagando a carta de carro e curte carro saca curte carro é uma boa aproveita essa fase do carro sabe é até bacana porque você vai acabar conhecendo melhor o trânsito sabendo como é que ele se comporta e tudo mais né é e motoca vem com o tempo sabe motoca vem com o tempo mesmo fica frio se você não conseguir convencer sua mãe e não é uma questão de convencer cara é uma questão dela confiar né eu não tô falando que você não seja ou que vocês não sejam pessoas que vivam esse problema né não sejam puta busão você tá foda hein que vocês não sejam pessoas confiáveis eu não tô falando isso e e oi 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 que legal actual oi 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 giovane oi manda um abraço pra galera eu tô gravando o vídeo agora você vai aparecer lá é eu só queria mandar uma pergunta uma vez e tem que falar que eu aprendi muito de lotar com você eu falei uma vez Eu aprendi muito a pilotar com você Bacana, cara Valeu O cara estava atrás de mim Eu não sabia, mano Valeu, Giovanni Vai aparecer no vídeo Então, galera Basicamente é isso Não tem mais muito Não tem mais muito O que eu possa dizer A parte de vocês vai exercer Esse afeto Esse cuidado com vocês Eles não querem que vocês se ferrem Basicamente é isso Respeita eles também Vocês enquanto filhos Vocês acabam sendo a coisa mais importante Que eles têm na vida de verdade E óbvio que eles não querem perder isso Num acidente besta de motoca Isso passa pela cabeça deles É claro que passa Se eu fosse pai, passaria pela minha Então respeita Respeita o tempo deles Enfim E se você quer construir uma relação bacana E etc Pra poder ter a moto lá Ou ter uma carta com 18 anos Já sabe Vai construindo desde os 13 Essa é a real Isso é o que liga Um abraço pra vocês Para lá Ou para aqui Pode ser Tá bom Vamos ver se consigo E basicamente é isso Uma forma deles Uma forma deles demonstrarem Não é nem pra você É pra eles mesmo O quanto eles Eles te amam E o quanto eles se preocupam com a sua vida Com a sua integridade física É o jeito deles É amor Viu isso Não é encheção de saco não Tá Então Eu pelo menos penso assim E Eu entendo porque que meus pais Hoje em dia Claro né Eu entendo porque que meus pais Não pagaram a minha carta Nenhuma carta minha Porque eu fazia muita merda Quando eu era novo Entendeu Por isso E se você Mais uma vez eu digo Seus pais são legais E estão te pagando uma carta Mano Parabéns Você deve ser um cara legal Aproveita Mesmo que ela seja de carro Aproveita Aproveita o carro Um abraço pra vocês Tchau tchau